A CIDADE NO BRASIL É, eu sei, é difícil Eu levei meses pra criar coragem, pra poder estar te contando É, é verdade Não, não, não é com a secretária dele? O Pedro Tem um caso com o chefe dele O casamento de vocês ia ser de fachada, amiga E eu não quero ver você sofrendo no futuro É como diz aquela frase A honestidade não vai te trazer muitos amigos Mas eu sei Que os amigos certos Eu vou ter